A Mica de Leda é de Dourando Menino matador se é bom estudo e melhor então eu me piore Indimigo de sistema que causa o meu povo duro Enquanto negas na revista sem dinheiro Na banca o homem na revista e a ideia de minha homens Afrikan tá fácil é com a atitude respeitando o negro e tudo E cunha cinzentura e que lha cunha a identidade Minha luta é igual liberdade ganha liberdade Fabiaboumente está preso por fantasia e desmundo Me trata guerra contra o clima, ta guerra contra o sistema Cuida em meu povo o problema que ela cunha lema Rapper sim em vez de farsas entende em mangas Amigos mantendo só dos amigos Cunha bruto, cinzentos, cabão de cunha bife Um farfar de terreno, bate sereno Ei niggas, bota quero misturou a banha terreno Cinca made by inferno, seu corpo na leva ferro Ei niggas, pois não vai misturar na rap boss Se é primeiro musica, tem que ser o bife Com quem niggas quer cacunce Pousinha de lua, acaba a preocupação do Holy School Vou ao seguinte estado com contidos muito fracos Já falaram shit sobre sacerdote Whatever, comigo tanto faz Essas niggas mentem bueno, me lembrou Whatever, comigo tanto faz Não faço rap doente, eu faço rap com gente Os meus niggas estão na frente com líricas africadas Os seus niggas estão na back com líricas tão fair Niggas sabem muito bem, capir de quem é a origem Mantem sempre verdadeiro, sou uma conta quinta A não se quere soldados recebirem Onde é que o nobino luta contra o imperialista Fascista, egoísta, verdadeiro comunista E a preocupação é grande, não pa fácil de onde De onde é pa via de pussy A não se quere revolucionários, não que notários Que o mundo até se sumarem O pio não cata brinca como identidade imana A não se africano mano, não cata burgunho mano E o mano é assim, não gasta ficar boi delinquente Vamos mudar o assunto, vamos Yo, ou, abrigudo é irmão Cabo seta político, chuchu foi irmão Esses cá tem bom corção O pano nação, é ta só minha divisão Na meio dos irmãos, sem preocupação E pa sim de ser fogão, com dinheiro de nojão O cu da puna onde a massa é mangação É necessitíssima política de religião Esses cá valem no péssio, pa diga poder É que a América é brocudera e nem pa faça sacrifício Com um menino órfão Desce, desce e eu e bruxa que dói É uma ganha cinzento, tudo bem Whatever, whatever, whatever Comigo tanto faz Whatever, whatever, whatever Comigo tanto faz Whatever, whatever Comigo tanto faz Whatever, whatever Comigo tanto faz Fio 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 Sianzentos Son Productions Cabeça que tris calada Nesta na trepa trepada Eu pude adivinha a dinha turbada Ande que pode babota eu tapada Que liga tenha nome garandi Mas esta é que energia puco Conceita junto a comida com o Nupi Porque Nupi maba o cu O Chagarani de casa, amor, responsabilidade Vim pra Catorzinha, mamá fala que